Alô, meus caros navegantes das produções musicais, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem onde você esteja, porque aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Ed Bento, aqui do canal Produção Musical Fácil, que é um canal de suporte a você, que é amante das produções musicais, instrumentos virtuais gratuitos, plugins, ferramentas, pra que a gente possa melhorar nosso áudio. Hoje, não diferente disso, vamos fazer o download de um timbre, cara, de um VST. Ele tem, só pra começar, 200 timbres diferentes, entre várias coisas diferentes. Cara, tem metais, tem... Meu, ele tem sons muito característicos, tá? Se você curte um som da década de 70, década de 60, fica porque você vai curtir muito. Se você é dessa praia mais moderna, dos Arrocha, dessas pegadas dos Vaneira, tem algumas coisas nesse sintetizador que são muito característica desses ritmos também, tá? Além do que se você gostar de pop rock, cara, meu, esse timbre é incrível. Ele tem 200 timbres diferentes, já prontos ali dentro, ou seja, você pode ampliar isso aí, né? 200 timbres diferentes, ele ainda te dá a escolha de duas interfaces diferentes. Ou você escolhe o skin white, né? Branco. Ou você escolhe o skin dark, que seria essa mais roxa, escura, né? Pô, cara, que plugin incrível. E a gente vai fazer o download e outra. É livraria pesada, não é coisinha instrumentinho simples, não. Você tem que ter um espaço aí de quase 5 gigas pra baixar ela, tá? Porque ela, cara, tem gabarito, beleza? Esse plugin hoje é muito legal, é muito incrível. Eu me surpreendi com ele. E outra, a gente vai montar, eu vi que vocês gostaram da outra vez que eu montei uma batera, uma levada de batera, de baixo e sintetizador. Eu montei uma batera e a gente vai colocar o baixo desse sintetizador, vai colocar um timbre de sintetizador, além de vários outros, né? E eu montei uma levada ali pra vocês verem como é que a gente pode deixar tudo bonito, cara, com quase nada de instrumento, beleza? E você vai acompanhar comigo ali, que eu vou mostrar tudo isso pra você. Eu já peço que você curta, que você se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Estuda a possibilidade de se inscrever no canal, porque mais do 50% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. O YouTube entende que se você se inscrever e curtir, esse material tem que ser levado a mais pessoas. Então, como a gente tem um material vasto, gratuito, lá no site também, eu peço que você faça isso e você colabora com mais pessoas que possam ver esse trabalho e tenha acesso a esse material gratuito. Beleza? E, cara, só quero avisar você, fique esperto, que vai acabar esse valor do que tá o conceito mix, tá? O conceito mix tá pela metade do preço, que é um curso de produção musical, mixagem e masterização. É tudo junto, tá? Você não vai comprar um depois outro, não. Aqui é o processo todo num curso só. E outra, por um valor, cara, vale muito a pena pelo nível de conteúdo que tem lá e o número de conteúdo, que são 25 horas de conteúdo, 9 módulos, acesso vitalício por enquanto, tá? Se você entrar, você vai ter acesso a futuras atualizações. Se eu colocar o conceito mix 2.0, você que tem acesso vitalício vai ter acesso gratuito. Gratuito não, você vai pagar pra entrar metade do preço e vai ter acesso a vida toda. Beleza? Então, e você que quer mixar, masterizar o seu som, não tá legal, manda pra mim que eu tô com, né, com as mixagens, as masterizações abertas pra fazer. Beleza? Tá um tempo legal, tá de volta ali, ó, uma semaninha, 10 dias, no máximo, já tá com você a primeira audição pra gente começar a fazer os ajustes, beleza? Tanto mixagem quanto masterização e mentoria também, tá? Se você quiser fazer a sua mix, masterização e aprender como eu fiz, eu também faço. Pouquíssimas pessoas fazem isso e nem preciso te explicar por quê, né? Porque não quer deixar, quer a fatia só pra ele. Comigo não tem essa não, eu ensino sim. Faça a sua mix, master, te ensino fazer pra que você faça também, porque eu quero você no mercado também, trabalhando no meio e a gente aumentar esse mercado pra que a gente possa, cara, viver disso tranquilamente. Quanto menor o mercado, mais fica só pra quem tem grana. Quanto menor o mercado, fica bom só pra quem tem dinheiro, cara. Tá? Então, quando a gente aumenta o mercado, fica bom pra todo mundo, entendeu? A gente que é pequeno, que não tem muita grana, mas tem trabalho e suor, a gente tem espaço quando a gente aumenta o nosso mercado do que a gente faz, beleza? Então, não tem problema de ensinar. Se você quer aprender a mixar, masterizar, manda pra mim que eu faço isso e te faço a mentoria e te mando os plugins com vídeo de instalação ainda. Quer mais que isso, cara? Fica muito fácil assim, né? Isso não aprende se não quer. Então, vamos fazer o nosso download do nosso Monster Synth, que é um sintetizador monstro, bora! Meu amigo, minha amiga, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link, tá escrito site Produção Musical Fácil para Download. Você vai clicar lá e vai cair aqui no site Produção Musical Fácil pra gente fazer o download do nosso Monster Synth. Mas se você é novo por aqui e não conhece, quero dizer pra você que aqui no botão aulas, você tem aulas de produção musical, mixagem, masterização e muito mais, aqui nessa página é só fazer sua procura aqui na lupa, tá? Coloca o tema que você quer, dá enter que ela já acha pra você. Se você quiser instrumentos virtuais gratuitos para contact, a gente tem aqui, tá? No Downloads, beleza? Você vem aqui, tem dezenas e dezenas de instrumentos de todos os ritmos e tudo quanto é jeito pra você fazer seu som. E o que interessa pra nós é lá em plugins grátis, tá? E a gente vai logo aqui em VSTs, aqui na cara, ó, se você é novo, você tem aqui, ó, amplificadores pra gravar em linha, tá? Tanto seu baixo quanto a sua guitarra. Você tem aqui plugins, equalizador, compressor, afinador de voz, tá? Tem analisador de espectro, saturador, reverb, delay, tem um monte de coisa, tá? A prateleira grande. Mas o que interessa pra gente aqui, o nosso tema, é do Monster Synth, tá? Vou clicar aqui, ó, tem pra Mac também, vou clicar e a gente já vai pra página de download e eu vou falar com você pra você ajudar esse canal aqui agora e não é com dinheiro e não é com tempo. É você fazendo alguns anúncios aqui do canal, tá? Você vê que ao longo do site a gente tem vários parceiros aqui. que se você fazer esses cliques lá no site deles, você vai estar ajudando, não eles, mas vai estar ajudando esse site a continuar no ar e mantendo esse conteúdo gratuito, tá? Ou seja, é com isso que a gente paga todo ano ali, o domínio, tudo certinho e deixa direitinho pra que vocês tenham acesso sempre, tá? Então não é preciso dar dinheiro, mas se você fizer essas ações cada vez que você vier aqui, seis, sete, oito vezes, cara, eu agradeço você de coração e já quero agradecer também todo mundo que já tem colaborado com isso e tem feito isso, eu quero agradecer você de coração. Depois que você colaborou com a gente aí, você vai descer aqui, ó, na página da videoaula e vai clicar aqui, ó, clique aqui para download. Você já vai ter o download aqui do Monster de cara, tá? Sem pegadinha. Cliquei no azul, ele já começa, eu vou parar ele aqui, ó, ele tem 4,5 GB mais ou menos, ele é grande, tá? Agora eu vou parar ele aqui e a gente vai fazer a instalação dele, vai tirar ele da pasta de download e vai levar para a área de trabalho, vamos lá. Tô aqui na minha área de trabalho já com o Monster feito o download, vai chegar pra você dessa maneira aqui, tá? Compactado com o Winrar. Então vá na página da Winrar lá, se você não tiver atualizado, né? Instala de novo que você já atualiza, é dois segundinhos rapidinho e é gratuito, beleza? Aí você vai fazer o que? Eu montei uma pasta aqui de nome Monster, tá? Peguei o Monster aqui, ó, o arquivo que você vai receber aí e vai colocar nessa pasta, tá? Vai estar vazia. E você vai clicar com o botão direito e extrair aqui. Eu não vou extrair porque eu já tenho e ele é grande, ele é grande, tá? Então ele vai demorar um pouquinho, ele não descompacta de uma vez, beleza? Por isso que eu não vou descompactar aqui para não atrapalhar nosso vídeo. Aí ele vai descompactar esses quatro arquivos aqui, ó, tá? Que é as duas livrarias, os dois de baixo são as duas livrarias, que é a escura e a clara, né? A gente viu lá que tem a escura e a clara. E tem outras duas primeiras livra... primeiros arquivos, que é a versão para Windows e versão para Mac. Beleza? Então são esses quatro arquivos que vão descompactar do arquivo do Monster, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou descompactar as duas livrarias porque eu quero a clara e a escura. Se você quiser só a clara, você descompacta só a light skin. Se você quiser a escura, você descompacta a dark. Beleza? Para descompactar, você clica com o botão direito e extrair aqui. E na light também. Beleza? Aí ele vai criar essas duas pastas aqui, ó. A dark e a light. Vou entrar em uma aqui, ó, para você ver que todos os presets, né, dos timbres estão aqui dentro. Ou seja, a gente já adicionou, vai adicionar essa livraria, já descompactou. Beleza? Agora a gente vai instalar. Vamos lá, vamos lá. Se você tiver Mac, você vai descompactar essa pasta do Mac. Mas o meu não é Mac e eu não sei como fazer isso. Então eu vou no Windows, tá? Que o meu computador é Windows. Clico com o botão direito e extrair aqui também, tá? Vai demorar um pouquinho e ele vai... Não, esse não vai demorar. Perdão, a livraria demora um pouquinho, mas o VST não. Ou seja, quando você descompactar a versão Windows, você vai descompactar esse VST3 aqui, ó. E a gente vai fazer esse caminho aqui que eu vou colocar na sua tela. Você vai clicar com o botão direito e copiar. Beleza? Agora a gente vai nesse caminho, que é disco local C, Program Files, né? Agora a gente vai na Common Files e depois na pasta VST3. Aqui a gente vai colar o VST3. Tá vendo que tem vários VST3, ó? Tem vários instrumentos VST3. A gente vai pôr mais esse. Você clica com o botão direito e colar. Beleza? Feito isso, assim que você abrir a sua DAO, como a gente vai fazer aqui agora, eu vou abrir o Reaper aqui do zero. Tá? Não, primeiro eu vou fazer um negócio. Peraí, fecha. Fecha o Reaper. Eu vou tirar essa pasta daqui, ó. Vamos comigo, só pra dar certo lá. Quando você for abrir ele no Reaper, ele não vai abrir de primeira. Você tem que acessar a livraria. Beleza? E como é que a gente vai acessar a livraria? Eu vou te mostrar assim agora, ó. Vamos lá. Essa pasta Monster aqui, ó. Tá as livrarias aqui. Eu vou ter que ir lá dentro do Reaper achar essas livrarias. Beleza? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou esconder essa pasta dentro dessa outra. Dessa pasta A, porque quando eu abrir o meu Reaper, ele vai, e for abrir o timbre, ele não vai achar. Aí você vai achar junto comigo e eu vou te ensinar. Vamos lá. Você vai abrir aqui, ó. Aí a gente vai colocar o Monster, beleza? Vou colocar o Monster Synth lá, porque a gente já adicionou. Mas ele não vai abrir, beleza? Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente vai procurar a livraria lá na área de trabalho. Shows folder. Ele vai abrir uma pasta de procura. Beleza? E a gente vai procurar a área de trabalho. Lembra que eu coloquei a Monster dentro de uma outra pasta chamada AA? Vou entrar aqui dentro. Vou entrar dentro do Monster. E vou escolher a livraria que eu quero. Se é a Dark ou se é a Light. Tá? Eu vou escolher a Dark. E vou selecionar pasta. Pum. Beleza? Ele vai abrir pra você. Então agora eu vou fechar. Beleza? E vou devolver essa pasta Monster pra cá, ó. Porque é aqui que vai ler no meu projeto de Reaper lá certinho. Beleza? Agora vamos no Reaper fazer um barulho que é o que importa. Bora lá. Beleza, pessoal? Eu tô aqui no meu Reaper. E eu tenho aqui uma linha de batera e tem uma linha de baixo que a gente vai fazer com sintetizador. E tem uma linha de piano, né? De teclado que a gente vai fazer também com sintetizador. Deixa eu mostrar a cara dele aqui que eu escolhi a versão Dark, né? Que é a roxinha, a mais escura. Eu acho mais legal. Beleza. Vamos aqui começar a destrinchar o nosso Monster Synth aqui pra ver o que ele tem. Vamos lá. Ele tem algumas coisas normais que a maioria dos sint, né? Dos pianos tem, que é o ataque, o decay, o sustain, o release, né? O ataque quando você deixa no zero. Anota assim que pega, começa. O decay é o quanto desse transiente de começo, né? Então você deixa ele também no zero. O sustain, o release a gente costuma deixar longo, né? Mais ou menos um padrão aí, não pra todos. Mas você pode mudar também a waveform, né? O tipo que rebate a sonoridade. Você pode mudar o source, destination, né? Que é o pitch, expressão ou pan. Meu, ele tem muita coisa, tá? A quantidade da voz, se é sozinha, se é mono, se é várias vozes, né? A curva, também você pode mudar do glide aqui. É bem legal o glide. O glide é quando vai, uh, uh, e você, né? Aquela escorregadinha, né? Com o glide, você controla também. A gente tem o corte aqui, de high pass ou de low pass. Você que escolhe, tá? As frequências, se quiser tirar um pouco de agudo ou um pouco de grave. Você escolhe, é onde você quiser cortar. Eu não cortei nada, deixei. Escolhi aqui, pro nosso sintetizador que tá na pista 2, né? Que não é o baixo, é um sintetizador normal. Eu escolhi o bells 12, que é o fantasmagoria critter. Mas, cara, ele tem, ó, ó quantos baixos ele tem. A gente já vai ver os baixos. Os bells, ó quantos tem. Os brass, né? Que é uma coisa, você vai ver, cara, é muito legal. Eu só quero rolar pra vocês ouvirem e falar das funções. E a gente já vai ouvir um monte de coisa aqui pra vocês verem as possibilidades. A gente tem o distortion, que eu ativei um pouquinho aqui. Tem chorus, tem delay, reverb, distortion em todas. Ou seja, cara, você consegue trazer a saturaçãozinha. Se você quiser deixar um som mais redondinho, bonitinho, você põe chorus. Se quiser dar uma profundidade, delay, reverb. Ou seja, você tem o timbre na mão aqui com tudo que você pode precisar pra timbrar, né? Você não precisa de mais nada de fora, tá? Se caso precisar, você bota um reverb. Mas, você bota um compressor, mas, cara, meu, não tem quase nada, tá? E a gente tem o baixo aqui, que eu escolhi o bass, né? E o 4, o 4 do bass, que é o minotaur, beleza? Pra gente ver como é que ficou esse som. A gente tem uma levada de batera, que é essa levada aqui, ó. Vamos lá. A batera é essa aqui. Que é a introdução, né? Vamos ouvir com tudo junto. Vamos lá. Pode ver que quem tá solando aí é o baixo, né? A gente tem o timbre de baixo lá, ó. E quem tá solando é ele, né? Essa parte aqui, ele já vai. Aqui a gente tem o sintetizador. Ou seja, a gente só tinha a batera, né? Só tinha a batera. Jogamos o baixo dele. Jogamos o monstercito. Acabou. Tá pronto. E aqui você pode ver que só tem o monstercint. E aqui também. Ou seja, a gente pegou os graves e a harmonia com o timbre só e ficou mó groove, né? Agora a gente vai dar uma mudada aqui nos sintes pra gente ver o que é que ele tem aqui pra gente. Tá? De mudança aqui de timbre. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver no contexto, né? Muito legal. Cara, muito legal. Vamos aqui, ó. O hit, acho que esse hit aqui, ó. Ele tem o timbre muito legal, cara. Quer ver, ó. Vocês que trabalham com essa pegada mais moderna, né? Vocês que fazem vinheta também, ó. Isso daqui é muito usado, né? Esse pan, ó. Olha esse. Tem uma banda de heavy metal, um dos integrantes que morreu a esses tempos aí. Chama Children of Bodom, de heavy metal, de black metal, ou death metal. É black metal, ó. É que eles usam esses pan, 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 pan. E é exatamente esses timbres, né? Agora eu sei como é que chama. Hit, né? Cheio de... Muito legal, cara. Esse negócio é vocês que utilizam esse tipo de som ao LED. Vamos lá pros LEDs. Olha esse cara, que massa. Que massa. Cara, muito massa, velho. Cara, muito massa, velho. Que massa. Que massa. Cara, tem muita coisa legal. Cara, muito legal. Muito legal, cara. Como é essa maleta. Que é tipo xilofone, né? Olha esse que massa. Olha esse sintetizadorzinho, né? Tá feio. Muito legal. Vamos ver esse plank. Muito legal. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Muito legal. Legal, 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 legal. Estrings. Muito legal. Vamos ver os graves lá, agora. Os baixos. Vamos ver os baixos. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro. Gravezão. Olha. Olha. Muito legal. Muito legal. Vamos ver o outro. 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 plugin massa, coloca aí embaixo aí bicho, colabora aí, põe um comentarizinho aí que o YouTube entende que você gostou desse vídeo, cara, mas tá incrível, que timbre massa, né, velho, meu, incrível, plugin acima de, de, de toda suspeita, já vem coisa pronta, eu nem vou falar muito sobre as funções, cara, porque é como os outros plugins que tem vendo aqui nos vídeos atrás, a criatividade que ele pode te ajudar é demais, cara, você faz uma linha de batera ali, tem uma linhazinha de teclado de baixo, acabou, só você escolher o timbre que você quer mais pro som, que mais se encaixa, pode somar isso também, né, um timbre mais cordas com um timbre mais pegadinho, aí você fica com aquele tecladão bem pegado e com bastante sustento, cara, dá pra você fazer um monte de coisa, tá? Vai te ajudar muito aí na sua criatividade das suas músicas, independente do que a gente faz, falar, ah, não, eu gosto de música assim, aí não me ajuda, às vezes pode ajudar sim, às vezes você precisa somar um baixo, um baixo sintetizado, às vezes um, um kick, alguma coisinha que você vai usar da batera, você pode usar, sim, é, é, igual, tem uma batera de eletrônico aqui, que tem uns kick 808, você somar esse kick 808 a um kick de batera mesmo, depende do tipo de som que você tá fazendo, um pop, pop rock, cara, pode funcionar muito isso, tá? Então, esses plugins que eu trago aqui, você pode somar o que você tem aí também, beleza? E eu agradeço a sua passagem por aqui, ter ficado até aqui, cara, comigo, valeu, um grande abraço, seu coração aí, valeu! Tchau, tchau!